Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História. Neste vídeo vamos falar dos estupros cometidos por soldados americanos durante a libertação da França na Segunda Guerra Mundial. É um tema muito pesado e achei pouquíssimo conteúdo sobre o tema em língua portuguesa. Então assistam o vídeo até o final e com certeza vocês entenderão o quão sujas são as guerras. Este tema foi sugerido pela Carolina Yasmin em um comentário neste vídeo aqui que fizemos sobre os crimes cometidos pelos aliados na Segunda Guerra Mundial. Se você tem alguma sugestão de vídeo, faça como a Carolina, utilize o espaço de comentários e deixe a sugestão. Quem sabe a sua sugestão ou dúvida, vire algum vídeo do canal. E se você não estiver inscrito em nosso canal, se inscreva já e assine o sino das notificações para não perder nada. Desde já, eu conto com a sua ajuda. As guerras por si só são um experimento de terrorismo dos seres humanos para com os seres humanos, aonde se configura a continuação da política por outros meios. Parafraseando, Calvão Clausewitz Houveram ao longo da história guerras e mais guerras, pelos mais diversos motivos e pretextos. Impérios se formaram, se consolidaram e caíram pela força das armas. Um ponto em comum de todas as guerras são os perdedores serem subjugados pelos vencedores e as mulheres do povo conquistado se tornarem, na cabeça do conquistador, um mero espólio de guerra. Por exemplo, na Grécia Antiga e na Roma Antiga, os exércitos se envolveram em muitos estupros, casos estes documentados por autores antigos, como Homero, Heródito, Tito Lívio e Tácito. Este último relatou que na Revolta dos Batavos, entre os anos de 69 e 70 da nossa era, os soldados romanos cometiam estupros contra jovens mulheres batavos, como forma de intimidação, para que este povo que vivia na província, conhecida como Germânia, não se revoltasse novamente no futuro. Na Idade Média, por exemplo, os vikings e dinamos eram conhecidos nas suas invasões pelos estupros e pilhagens. Os mongóis, por exemplo, também, durante as suas conquistas, vários documentos relatam uma altíssima quantidade de estupros, já no século XX, durante o genocídio praticado pelos turcos contra os armênios, entre 1915 a 1923, as mulheres armênias foram separadas e estupradas. Cerca de 90% delas foram mortas logo após os estupros, e as mais jovens e consideradas bonitas, que não foram mortas pelos turcos, eram levadas pelos mesmos para serem meramente escravas sexuais. E durante a Segunda Guerra Mundial, o estupro virou novamente uma arma sistemática para humilhar e aterrorizar a população. Por exemplo, na ocupação japonesa da China e da Coreia, houveram estupros em massa, e o mais famoso destes é o chamado Massacre de Nankin. Os japoneses também forçaram mulheres chinesas a servirem como prostitutas, no qual foram chamadas oficialmente por eles como mulheres de conforto. Os soviéticos também, em 1945, depois de conquistarem a Alemanha, estupraram, segundo fontes, mais de 2 milhões de mulheres alemãs, sendo mais de 100 mil só na capital, Berlim. Mas, o que se pouco noticia, são os estupros americanos ocorridos na libertação da França. Mesmo para os padrões de guerra, este foi um episódio particularmente sombrio, pois a violação de mulheres francesas por soldados americanos era muito mais comum do que se pensava. Nesta imagem, mulheres francesas são pistas agitando bandeiras americanas em Paris. Em agosto de 1944, após a libertação da cidade, como vamos contar aqui, milhares de mulheres francesas foram estupradas por soldados, depois destes libertarem as cidades francesas dos nazistas, como conta este livro aqui, chamado What the Soldiers Do? da historiadora estadunidense Mary Louise Roberts, professora da Universidade de Wisconsin, especialista em história militar dos Estados Unidos. Nós, como ocidentais, muito baseados na propaganda americana principalmente, tendemos a considerar o estupro como algo realizado por outros países. Através de filmes como O Resgate do Soldado Ryan e O Dia Mais Longo, somos condicionados a pensar nas tropas aliadas como estando acima de tal comportamento. No entanto, o livro What Soldiers Do? como já referido, visa desmascarar sensacionalmente este mito. Muitos se perguntam, mas por que os americanos estupraram as mulheres de seus aliados? Segundo Mary Louise, o soldado médio não tinha ligação emocional com o povo francês ou com a sua causa de liberdade. Para o soldado médio, a campanha de libertação da França era também uma aventura erótica, e a guerra foi, em parte, vendida aos recrutos como uma oportunidade de conhecer mulheres francesas bonitas e atraentes. Muitos pais destes soldados estiveram na França durante a Primeira Guerra Mundial e voltaram com histórias chocantes sobre a suposta facilidade das mulheres francesas. Sendo assim, na cabeça de seus filhos que partiam para lutar nesta mesma terra, a França era uma espécie de harem ou bordel gigante, com milhares de garotas francesas ansiosas para serem levadas por soldados e anjos feris. Revistas voltadas para as tropas, como Star and Stripes, mostravam fotos de mulheres durante os desfiles de libertação, acompanhadas de manchetes como, abre aspas, Aqui está o que estamos lutando, fecha aspas. A revista chegou a publicar frases em francês consideradas, abre aspas, úteis, como as traduções de Não sou casado e você tem olhos encantadores. Era quase como que a revista dissesse aos soldados Venham buscar a sua recompensa, rapazes. E foi exatamente isso que eles fizeram na cabeça deles, durante todo o verão de 1944, desde o momento em que expulsaram os alemães durante o desembarque no dia D, em junho. Os americanos se encadearam em todo o norte da França, um tsunami de luxúria. Os soldados estupraram assim todas as mulheres francesas que conseguiam. Pior ainda, alguns destes soldados faziam isto em público, com muitas mulheres sendo mortas ao resistirem à tentativa de estupro. O mais chocante é que as autoridades americanas pouco fizeram a respeito. Embora folhetes educativos tenham sido distribuídos, eles não fizeram nada para diminuir o desejo latente dos soldados de abusar sexualmente daquelas que supostamente eles estavam libertando da opressão e tirania nazista. Os números destes crimes contra as mulheres francesas variam. No total, estima-se que cerca de 14 mil mulheres foram estupradas por soldados americanos na Europa Ocidental, entre os anos de 1942 a 1945. Na França, 152 soldados americanos foram julgados por estupro, dos quais 29 foram enforcados. No entanto, esta busca por justiça dos americanos, em relação a estes casos, digamos, foi bem seletiva. Dos 152 soldados que foram julgados por estupro, simplesmente 139 dos réus eram negros. O racismo era latente dentro das forças armadas americanas. Os soldados negros foram utilizados como bodes expiatórios, sendo rotulados como hipersexuais e, portanto, mais propensos a serem estupradores. As mulheres eram coagidas pelos oficiais a acusar os soldados negros durante a identificação dos que cometeram os atos. O detalhe é que os oficiais colocavam batalhões quase inteiros de negros para serem identificados, sendo que muitos destes estupros foram coletivos em locais de má iluminação, facilitando assim a manipulação dos fatos pelos oficiais americanos. Além disso, outra verdade desagradável a ser dita é que muitas mulheres francesas eram tão racistas quanto os oficiais americanos e ficava assim muito fácil acusar os soldados negros americanos. Como vimos ao longo deste vídeo, o estupro foi largamente usado na história como meio de intimidação, subjugação e humilhação de povos. Além disso, os estupros foram utilizados no caso dos Estados Unidos que relatamos aqui neste vídeo como, abre aspas, um prêmio pela libertação da França e da Europa Ocidental, fecha aspas. Por isso devemos lembrar que as guerras mexem com as emoções dos seres humanos, despertando assim o que há de melhor no ser humano. No caso deste vídeo aqui, que também está na descrição, e desperta como sabemos e vimos neste vídeo o que há de pior no ser humano. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto